Olá, eu sou o Fábio Porchat e estou aqui no Vida Candanga. Valeu! Estamos de volta com o VcLive. E em meio à pandemia do coronavírus, artistas que viviam da noite tiveram a sua realidade completamente modificada, como é o caso dos DJs que fazem as festas pelo Brasil afora. Nathalia Caeiro e Lucas Robson conversaram com o coletivo de DJs Hangover. Olha só! Boa tarde, pessoal! Hoje nós vamos conhecer a Hangover, coletivo que valoriza e abre espaços para música eletrônica no Distrito Federal. Os nossos convidados são os DJs e produtores aqui de Brasília, Fábio Kaufmann e Guilherme Ambrosa, também conhecidos como DJ Turambá. Rapazes, primeiramente, eu gostaria de dizer que estamos muito felizes por ter você aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. É muito bacana que vocês estejam aqui. Estou muito curiosa para conhecer um pouquinho desse coletivo. A gente que agradece aí. Bacana! Fábio, você que é o idealizador do projeto, de onde que surgiu essa ideia? Como funciona? Na verdade, a Hangover surgiu de uma festa de aniversário de uma das produtoras, que é a Ellen, que é no dia 2 de janeiro. E a gente juntou com a possibilidade de fazer a gente se juntar após as festas de Ano Novo. Porque a gente queria se juntar todo mundo, mas todo mundo tinha família ali para estar no Ano Novo. E a gente decidiu fazer começar do dia 1º à tarde e ficar até o dia 2 em uma única festa. Sair todo mundo da festa de família e cair para lá. Disso surgiu o coletivo de DJs, que aí a galera foi se juntando nessa ideia de sempre fazer um after de uma outra festa, de algum outro acontecimento. E com a pandemia, virou um canal na Twitch. Para os dois, a pergunta, quanto tempo você já trabalha com música eletrônica? Eu estou há uns 9, 10 anos. Caraca, tudo isso já? Já. Porque aí eu passei por várias cenas até estar onde a gente está hoje, né? E aí já troquei de nome várias vezes também. Então, tem 9, 10 anos aí. Por que que é que é que é o Turamba? Só uma curiosidade. Então, é um personagem do universo do Tóquio, do Sr. Vizanés. Ah, bacana, bacana. E aí, como é o personagem que o mais toque? Eu já tenho um pouquinho mais de estrada. Eu já tenho desde 2001. Então, vai ter aí uns 19 anos já trabalhando já como DJ, né? Mas como produtor musical, tenho uns 5 anos, mais ou menos. E é isso, a gente está na pegada na estrada aí já tem um tempinho já e batalhando aí para... Já está na noite aí alegando a galera. Fábio, nesse tempo de pandemia, qual está sendo a alternativa para os DJs não ficarem parados? Como eles estão fazendo? Como você faz? Então, conforme o Guilherme já falou, né? A gente acaba tendo que se reinventar, né? Então, uma das formas que a gente tem é fazer as lives, né? Fazer, chamar uns DJs, convidar alguns para gravar o set, né? Seja ao vivo ou como programa de rádio. Por exemplo, nós na Hangover temos de quarta a domingo transmissões de quarta a domingo às 8 horas da noite. Só que em forma de streaming, mas como uma rádio, né? Uma transmissão de alguma vertente da música eletrônica. Não chega a ser um live set que o DJ aparece. Live set sempre está sendo no domingo. Então, a gente está se reestruturando, né? Se reinventando, tentando fazer algumas festas online, né? Convidando as pessoas para entrar, para prestigiar o nosso trabalho, que atualmente é como DJ, como artistas, né? Nossa única forma de se apresentar está sendo online. Então, a gente tem gente até que contribui de alguma forma, né? Dá um cachê simbólico. Cada um dá ali cinco, um, dois reais. E assim a gente vai até para poder organizar o canal, né, Guilherme? Fala um pouquinho ainda dessa vertentinha. É, a gente pensou como a gente poderia fazer uma coisa além desse período da pandemia. Em vez de a gente fazer aquela live que todo mundo... Primeiro foi todo mundo para o Instagram, aí deu uma cansada. Depois foi todo mundo para o Zoom. Também a gente pensou que poderia ser um formato que fosse cansar. Então, a gente pensou em gerar conteúdo diário, como o Fábio falou, de quarta até domingo, né? Dentro desse conteúdo, a gente vai ter modelo de rádio, vai ter a live dos DJs. E a gente chama DJs de outros coletivos, também a galera que está iniciando, para tocar. E aí a galera tem tanta oportunidade de ver DJs diferentes rodando, né? Como também a gente consegue monetizar o canal. Então, é a forma que a gente encontrou de fazer algo que fosse além, que a gente possa manter até mesmo depois da pandemia, né? Então, cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês que essa pergunta, ela é polêmica até demais, né? Aqui em Brasília, inclusive, principalmente aqui em Brasília, na verdade. Vocês acreditam que a música eletrônica já custou o seu espaço aqui em Brasília ou ainda falta muito reconhecimento? Eu acho que, cara, a Brasília tem uma cena bem peculiar e bem forte já. Querendo ou não, nós somos bem vistos já em vários outros estados, né? É como uma cena bem consolidada até. Seja no técnico em si, como no house, como nas vertentes, né? Da música eletrônica. Mas Brasília, sim, tem uma cena muito boa. Inclusive, tem muitos DJs que gostam muito de tocar em Brasília, né? Então, eles sentem essa necessidade de tocar aqui por ter uma cena um tanto desafiadora. Porque tem que cativar vários públicos de várias castas sociais, vamos dizer assim, né? Então, é uma cena bem vista aqui em Brasília. Mas eu acho que nós temos uma cena boa até em relação a vários estados. Aqui, o bom é que a gente tem várias cenas, né? E vários tipos de público. Então, cada vertente da música eletrônica tem o seu público. E a galera tem a curiosidade de conhecer outras cenas. Então, tem esses crossovers de cenas, né? Em festas que rolariam, se você fosse pra outro estado e que ia rolar, por exemplo, só house. Aí vai rolar house, tecno, drum and bass e outro estilo. A gente na Hangover, cada um tem um estilo. Ninguém toca o mesmo estilo, né? Então, a gente meio que é esse espelho do que acontece aqui, né? A gente tem cada DJ, cada cena, tem o seu público, mas eles se conversam, né? Bacana. E como que o DJ faz pra participar da Hangover? Como que ele faz pra se inscrever? Como funciona? Então, no começo a gente chamou primeiro a nossa rodinha, né? Tocou a gente primeiro. A gente já somos amigos que tem tempo. Todos se conheciam de alguma festa, de algum outro lugar. E como em Brasília todo mundo é meio... Todo mundo conhece todo mundo, né? Sempre é um amigo de alguém e conhece outro amigo de alguém. Então, a gente começou primeiro convidando nossos amigos, né? E depois a gente lança de vez em quando, lá no canal, pelo Instagram, uma DJ Quest, né? A gente pede pra que DJs mandem pra gente o som deles. Se a gente acha bacana, se a gente acha legal, aí a gente chama pra gravar. E eles gravam em casa mesmo, entendeu? E você sabe quantos DJs participam atualmente? Como tá sendo esse levantamento? Já passaram... Se contar com as festas, foram 14. Se contar as festas anteriores, né? Antes da pandemia. Durante agora a pandemia, foram... Fora a gente, que somos cinco, né? Sim. Foram mais quatro. Agora a gente vai pra um rápido intervalo. E na volta, o papo continua. Não saia daí. Fique em casa com a gente. Fique em casa com a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL